Música Ó, um privilégio imenso estar aqui, já falei na EBD, falo novamente, na igreja do meu querido pastor Ari. Vocês tem uma joia preciosa aqui, não é? De muito valor, muito valor. Eu fico imaginando, olha o sonho dele se concretizando, não é pastor? Dá uma olhada aí do lado, olha, casa cheia, não é? E agora cinco mil, não é? Cinco mil. O pastor Ari me disse uma vez que o tamanho da igreja é o tamanho da igreja. Quando você tem boa palavra, louvor, uma igreja que realmente louva o Senhor. E esse fruto aí, pastor, está olhando? Que coisa linda, não é? Que privilégio que eu tenho também de falar na sua igreja, pastor. Privilégio imenso que Deus me deu hoje pela manhã, de falar também sobre a autoridade da palavra de Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Levanta aí, olha, e mantenha levantada. Oi, irmão, não trouxe a sua? Ah, eu peguei outra, agora você pode levantar a sua, faça favor. Levanta a sua Bíblia, olha, esse livro é sagrado, não é sagrado, gente? Mantenha levantado aí, é um exercício hoje. É autoridade suprema, não é? Está na Bíblia, vale. Não está na Bíblia, não vale. Bíblia sagrada de Deus. Pode abaixar. Mas ela tem sido atacada. De várias formas. Olha, Gênesis é alegoria, poesia. Uma história. Gente, Gênesis é fato. É um relato técnico, coerente, consistente. Técnico, coerente, consistente. A Bíblia toda é inspirada por Deus e útil para o ensino. Não é assim? Então, esses ataques na palavra de Deus têm sido feitos fora da igreja e dentro da igreja. Agora eles dizem que você precisa de ciências para ler a palavra de Deus. Que a boa ciência agora nos revelou que Darwin é amigo de Deus, que nós evoluímos lento, gradual e sucessivamente. Que naquela sopa ácida escaldante venenosa nasceu a nossa tatatatataravó, aquela ameba primordial. Que foi evoluindo, passou pelo ximpa, que é teu mano, até dar em você uma ameba evoluída. Você já cumprimentou, inclusive, muito bem a ameba evoluída que está do seu lado? Você acabou de cumprimentar, mas eu quero que você cumprimente de novo a amebinha ou amebão que está do seu lado. Fala aí. Ô, sua ameba. Evoluída. Ah, mas Deus guiou a evolução. Então, o ximpa é teu mano. Será? De forma alguma, irmão. Olha, cumprimentou a amebinha, né? Teve uns aí, aquela amebinha que você estava sempre querendo cumprimentar e nunca conseguiu, né? Aproveita, irmão. Cumprimenta a amebinha aí, né? Está vendo? Gente, a palavra de Deus está sendo atacada, mas ela é infalível. Olha, e todos os embates que nós tivemos na ciência contra a palavra de Deus, a Bíblia, quem ganhou esses embates? A Bíblia. Conta o placar, 7 a 1? 70 vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7 é a 0. A Bíblia nunca perdeu um embate com a ciência, sabia disso? Olha, você acredita que a Jerusalém Celestial existe? Andaremos em ruas de ouro, com o nosso mestre Jesus. Eu não acredito que a Jerusalém Celestial existe. Eu tenho certeza absoluta, ficou preocupado, né? Por quê? Todas as cidades que a Bíblia menciona, todas as cidades que a Bíblia menciona, muitas delas questionadas pela história, hoje sabemos que elas de fato existiram. Irmãos, se todas as cidades mencionadas na palavra de Deus de fato existiram, por que você duvidaria da Jerusalém Celestial? Olha como Deus nos dá alicerce para a nossa fé. A fé é o firme fundamento, está sempre pronto a dar a razão da sua esperança. Por isso que você tem que estudar, crente, tem que estudar, tem que se informar, tem que saber o que é ATP Sintase, o que é Splice, alternativo, overlapping genético, não é? Claro que sim. Cientista bom é cientista ateu? Cientista bom é cientista que crê em Deus como eu. Você aprendeu hoje de manhã, não é? E a Bíblia é um livro sensacional. Olha, sobre a Bíblia, sobre a Bíblia, o que aconteceu recentemente? Grandes descobertas da ciência, grandes descobertas da ciência, têm confirmado grandes verdades bíblicas. Você sabia? Sabia que a Bíblia é um livro de ciências? Muitos acham que a Bíblia não é um livro de ciências. É um livro de teologia e filosofia, mas não tem ciências. Outro dia encontrei num podcast lá, um pastor falando que não, boa ciência se encontra na ciência de Darwin, do Big Bang. Irmãos, a Bíblia não é um livro de ciências? Claro que sim, ela está atolada, afogada, abarrotada de ciências. Ciências sobre as nossas origens, o sanitarismo. Você lavou a mão na pandemia? Tem gente que trocou por álcool gel, não lava nem mais com água, lava com álcool gel. Álcool gel é um paliativo, bem ruimzinho, gente. O melhor é água corrente. E aonde diz que é para lavar a mão com água corrente quando você toca, por exemplo, em cadáveres? Na palavra de Deus. Quem é o pai do sanitarismo? Moisés. E quem inspirou Moisés? Deus. Quem é o pai do sanitarismo então? Deus. Ah, os judeus, o povo mais assiado do mundo. Na peste negra durante a Idade Média lá, mil e pouco, não me lembro mais. O que aconteceu? Olha, eles têm um pacto com o demônio. Não, eles tinham um pacto com Deus. A sua palavra. E essa palavra é sensacional e ela está atolada, afogada de grandes descobertas. Deus se cansou daquela ladainha de que a Bíblia é alegoria, é mitologia. E sabe o que ele fez? Deus é o autor e consumador da ciência. Ele guia a ciência, os ganhadores de prêmios Nobel, 90% homens que criam, que creem e que continuarão crendo em Deus. E ele falou assim, vou direcionar a ciência para grandes descobertas e essas descobertas confirmarão verdades bíblicas. E eu vou apresentar sete para vocês hoje. Eu tenho mais de 150 já gravados no meu podcast, a Bíblia e a Ciência, Rede 316 e Spotify, você pode assistir. Então vamos lá, são sete. Olha, os cinco pontos da Bíblia. Agora eu estou numa igreja presbiteriana, viu pastor Ari? Lá é tudo cinco, 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 né? Então os cinco pontos da palavra de Deus. Olha só, ela é clara, necessária, suficiente, clara, suficiente, necessária, infalível e autoridade final. Guardou aí irmãos? Claro, é suficiente, necessária, infalível, autoridade final. Autoridade final também em ciências, com S no fim, várias ciências. Onde você encontra as melhores informações sobre nutricionismo? Na Bíblia. Como educar os seus filhos? Na Bíblia. Grandes ciências na palavra de Deus. Então vamos lá. Sabe o que aconteceu? Deus se cansou das trevas do darwinismo. Darwinismo corrompeu a nossa sociedade. Transformou raças em superiores e inferiores. Ideologia de gênero é a evolução dos sexos. Não tinha sexo, depois era homem e mulher, agora são mais de 80. Não é assim? Hitler, Eugenia de Hitler. Hitler se baseou nas obras de Darwin. E ele se cansou do big bangismo. Tem crente que é big bangista, você sabia disso? Acha que Deus criou o universo usando o Big Bang. Irmão, se você é um big bangista, se prepara, vou bater em você, você pode me pegar lá fora, mas agora é minha vez. Você tem que se converter a palavra de Deus. Eu estava num debate lá na rádio musical, o pastor César Cavalcante me disse, Professor, mas o big bang é uma teoria bíblica. Eu falei, o que é isso, irmão? De jeito nenhum. A Bíblia fala claramente que ele chamou o universo à existência pelo poder da sua palavra. Agora, ele falou e o universo se fez. Não é assim? É nesse Deus que você crê, irmão? Diga amém. Glórias ao nosso Deus. Glórias a Deus. É um Deus que fala e acontece. Lázaro sai para fora. Quanto tempo demorou, gente? Correndinho ele saiu. Não foi? Eu até brinco, ele saiu com uma barriguinha tanquinho, era careca, ficou cabeludo, porque quando Deus conserta, ele conserta para valer. Não é assim? Maravilhoso. E Deus se cansou das trevas. E aí esse versículo se só encontra no Evangelho segundo Marcos 1.1, o meu. E disse Deus, haja luz na ciência e houve luz. As grandes descobertas científicas trouxeram luz às trevas da evolução. Trouxeram luz às trevas do big bang. Mostrando que Deus nos fez prontos pelo poder da sua palavra. Fez o universo pronto pelo poder da sua palavra. Então vamos lá. As evidências são tantas que Stephen Mayer, um dos grandes do design inteligente, acaba de escrever um livro que é um best-seller na Amazon. O retorno da hipótese, Deus. Deus voltou à ciência porque ele é autor e consumador da ciência. A ciência pertence a ele. E ele está resgatando para ele o que dele sempre foi, a ciência. Olha só. E quais seriam essas grandes descobertas? Número um, são sete. Você pode escutar lá mais de 150 no meu podcast. Mas a primeira que eu queria discutir com vocês, será que o Chimpa é nosso, mano? É só corintiano que gosta disso, né, gente? Outro dia eu estava dando uma palestra lá na igreja presbiteriana de Pinheiros, a rival é palmeirense. Eu falei que tem estrelas no universo de tudo quanto é cor. E só não tem estrela de uma cor. Vocês devem saber porque eu já falei aqui. Qual é a cor que não tem de estrela, gente? Verde, por quê? O Palmeiras não tem mundial. Isso mesmo. E o Arival, acabei, desci assim da palestra, ele falou, Marcos, a última vez que você fala aqui. Brincadeira. Gente, será que o Chimpa é nosso humano? E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil. Deus te fez a sua imagem e semelhança. Não uma imagem e semelhança de chimpanzés, como os criacionistas evolucionários, os evolucionistas teístas, estão propagando nas nossas igrejas. Deus te fez pronto, pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Quem é que decidiu te fazer, gente? Quem é que decidiu te fazer? A trindade. Façamos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você é coroa da criação de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você quer gritar um glórias a Deus aí, irmãos? Glória a Deus. Amém. Ele nos fez prontos. Mas será que a gente tem evidências? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. Deus te fez. Soprou em você o seu fôlego. Olha só. Às vezes a gente fica achando que a gente é pouco, né? Pó. Sim, mas pó, a imagem e semelhança de um grande Deus. Ele pegou um casal de hominídeos e soprou neles aquele fôlego qualquer, que eu não sei que fôlego seria, porque vivos já estavam. Não, gente. Ele te fez do pó da terra, dos elementos que só a terra tem. Mas será que essa verdade tem sido confirmada? Tem sido confirmada? Gente, você é... Esse slide está bem melhor. Não sei quem mexeu nele. Deve ter sido o Hamilton. Gente, você é parente de chimpanzés? Deus se cansou dessa história e ele falou assim, vou criar a genômica moderna. Os sequenciadores do genoma humano. Vou criar a proteômica. Vou criar a metabolômica. Transcriptômica. Conhece essas áreas, né, irmão? Você conhece? Diga, amém. Que silêncio. Gente, ele criou todas essas áreas. Mas espectrômetros de massas, ressonância magnética nuclear, todos os equipamentos de raios-x, todas as técnicas espectrométricas e espectroscópicas foram sendo criadas para a gente descobrir o quê? Irmão, descansa em paz. O chimpa não é tão humano. Porque você é aproximadamente, o melhor número hoje é 33% diferente no genoma. Isso dá um bilhão de pares de bases. Quer contar comigo, irmão? Vamos contar? Vamos lá. Um, dois, um bilhão. Olha, você é 80% diferente em proteína, 67% diferente nos telômeros que protegem o seu DNA, 100% em pares de cromossomos. Você sua pelos pela pele, eles suam pelos pelos. 100% diferente no cromossomo Y. Fala e o raciocínio. Você bate em ordens e ordens de grandeza os chimpanzés. Meu amigo outro dia disse que aprendeu a falar inglês. Eu falei assim, ah é, aprendeu? É, aprendi uma palavra, uma só. É, que palavra? Beer. Falei, cerveja, né? Falei assim, capaz, por quê? Com essa eu me viro. O resto é... Rapaz, pela lógica da cerveja, chimpanzé devia falar o quê? Banana. Banana. Chimpanzé algum falou banana algum dia? Nunca. Nem sim, nem não, nem papai, nem mamãe. E ele nunca falará, sabe por quê? Porque você tem um chip de fala no seu cérebro. Neurônios específicos controlam a fala e o raciocínio do ser humano. Que excedem em ordens e ordens de grandeza a capacidade dos chimpanzés. O QI médio humano é de 100, os chimpanzés não conseguem nem sentar na cadeira para começar o teste. Olha, não estou menosprezando os chimpanzés. O Ariano Suassuna disse, olha, nem citarei a nona sinfonia de Beethoven para não menosprezar os chimpanzés. Mas nós fomos feitos a imagem e semelhança de um grande deus. Você não é um mero mamífero, você é a imagem e semelhança de um grande deus. Você tem um cérebro quatro vezes maior que os chimpanzés, você é duas vezes mais alto, você vive duas vezes mais. Você anda em pé ereto, eles andam encurvados, eles têm que se proteger debaixo de ave porque eles não transpiram tão bem como você. Mas você vai no rio 40 graus, paraíso tropical e fica lá se bronzeando na praia de boa, não é assim? É o nosso grande deus, você é a coroa da criação, o maior espetáculo de nanotecnologia e sofisticação da terra é você. Então graças a o nosso deus que nos fez assim. Irmãos, veja o próximo. Ah, mas há quanto tempo você está na terra? Tem muito cristão que é criacionista de terra antiga e de universo antigo, eu também já fui. Hoje eu me converti aos dados, eu sou o herege dos hereges dos hereges. Eu creio na palavra de deus com autoridade sobre a ciência e hoje eu aprendi a crer que a terra é jovem e o universo é jovem. E que aquela cronologia de Gênesis está certa. A gente fazia os cálculos e dava seis mil anos, não fazia? Aí a gente começou a sucumbir à evolução e falou assim, não, ion não é dia, é eras, porque para deus mil anos é um dia e um dia é mil anos. Irmãos, esse versículo sequer fala sobre a criação, fala de um deus longânimo que está demorando para nós, para voltar, mas para deus, o tempo assim não passa tão rápido como passa para nós, só isso. E a gente ficou falando, não, ion é eras, tem pulo, tem gap, gente, maldito homem que confia no homem. E nas suas interpretações da palavra de deus para ajustar os milhões e milhões de anos. A bíblia é clara, nós estamos aqui há seis mil anos. Mas será que essa verdade foi confirmada? Deus falou assim, vou criar a genômica. E a gente foi sequenciar o nosso DNA. O projeto Genoma Humano demorou mais de 20 anos e sequenciamos. Aí Deus falou, vocês estão demorando, precisa acelerar esse negócio. E ele foi guiando a ciência. Hoje a gente faz um sequenciamento do genoma completo, 3,2 bilhões de pares de bases em poucas horas. Uma, duas horas você já tem o genoma completo. E o que nós descobrimos nesse genoma? Olha só que coisa sensacional. Descobrimos que não há sequer nenhuma evidência de uma mutação que foi incorporada no nosso DNA que tenha sofisticado a vida. Nós estamos involuindo. Deus viu que era muito bom e daí para frente só ladeira abaixo. Não é assim? Então as doenças degenerativas do nosso DNA estão se acumulando. Estão se acumulando. Infelizmente. Infelizmente. E nós descobrimos que a cada geração os filhos são de 50 a 100 mutações deletérias piores que seus pais. E os alunos também, né? Quem dá aula sabe disso. Então nós estamos evoluindo. E a gente sabe hoje, pelo sequenciamento genômico, por essa ciência que Deus criou, medir essa taxa de involução. Aí falaram assim, bom, estamos há milhões de anos na Terra, então nosso DNA deve estar cheio de mutações deletérias. Foram verificar? Não está. O nosso Deus é tremendo. Ele calculou direitinho. Quando estiver bem ruimzinho, ele volta. Não é assim? Eu fiz outro dia uma previsão. Deus não demora mais de 100 anos para voltar. Jesus. Eu não sei quando que ele vai voltar, mas mais de 100 anos não pode passar, porque senão não vai ter mais nada para ele resgatar. Não é? 100 anos, tá? Vamos ver se eu acerto. Gente, e aí o que a gente descobriu? Fomos medir as mutações? Sabemos a taxa? Sabemos quantas mutações nós temos no nosso genoma? Quanto tempo deu? 6 mil anos. Mais uma grande verdade da palavra de Deus confirmada na ciência. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E a gente descobriu também que a cronologia dos patriarcas bate direitinho com a genômica moderna. Até Noé, eu vou falar rapidinho, depois você pode assistir minhas palestras no YouTube, eu explico direitinho. Até Noé, pureza genética, os patriarcas poucas gerações. Adão quase que entrou na arca, não foi? Então eles chegaram puros, ou com poucas mutações, até a arca. Mas Noé e seus filhos já tinham mutações. Mas eles entram na arca e uma única família é responsável agora por preservar a raça humana. E primo começou a casar com primo, mas numa época que já não podia mais, porque Levítico tinha proibido. Irmão casar com irmão, parente casar com parente, não é assim? E o que acontece em Noé? Um gargalo genético, que diminui a longevidade exatamente como a Bíblia descreve, num decaimento exponencial. Por que Deus escreveu a longevidade dos patriarcas na Bíblia? Você vai ler e fala assim, ah, Noé viveu tantos anos, Matosalém em 969, blá, blá, blá. Você fala, senhor, para que eu quero saber essas coisas? Tanta coisa importante que você podia ter colocado na palavra de Deus. Sabe o que ele colocou? Para que a gente fizesse o gráfico. E a gente percebesse um decaimento 100% exponencial, praticamente 100% exponencial, que bate exatamente com os experimentos que se fazem hoje, de gargalo genético. Colocando o mesmo casal de animais isolados, eles começam a se reproduzir e a longevidade cai exponencialmente. Por isso que não pode casar primo com primo, viu irmão? Está namorando a prima? Misericórdia, irmão. Não é verdade? Olha só. Então nós confirmamos com a genômica moderna, a cronologia de Gênesis, Mateus e Lucas. Que sensacional, mas um golaço da palavra de Deus. Próximo. Gente, mas a gente foi no nosso núcleo das células e encontramos lá os cromossomos. O cromossomo Y. Fomos na mitocôndria, encontramos lá um outro DNA, o DNA mitocondrial. Aquele DNA que você só ganha da sua mãe, sabia? Mãe é importante, né? Até é só dela que nós ganhamos o DNA mitocondrial. Com a genômica moderna, essas técnicas de sequenciamento do genoma que se fazem hoje rapidamente. Sabe o que nós descobrimos? Fomos sequenciar o DNA mitocondrial. Presta atenção que isso é sensacional. Descobrimos que todos nós descendemos de uma única mulher. E essa mulher habitou a terra há 6 mil anos. E ela habitou a terra no noroeste da África. Irmãos, onde é o noroeste da África? Pertinho dos montes do Ararat. Armênia. Onde se acredita que nós tínhamos ali o jardim do Éden. Glórias a Deus. Foi tanta coincidência com a Bíblia que chamaram essa mulher de? Eva mitocondrial. Fizeram a mesma coisa com o cromossomo Y. Descobrimos que viemos todos do mesmo homem que habitou essa terra há 6 mil anos e saiu da onde? Noroeste da África. Qual é a teoria sobre as nossas origens hoje na ciência? Out of Africa. Fora da África. A semelhança foi tanta, foi tanta, foi tanta que... A procura por Adão e Eva. Estávamos procurando e na ciência encontramos. Irmãos, sabia que tem grandes evidências científicas que Adão e Eva de fato habitaram a terra há 6 mil anos e são os pais de todos nós. Então quantas raças nós temos, irmãos? Dá uma olhada do lado aí. Você vai falar assim, olha, eu sou de uma raça, aquele é de outra. Gente, existe uma única raça. A raça humana. Todos os filhos de Adão e Eva. Uma única cor, a cor da melanina, o protetor solar. Se você é brancão, brancão, você é um desbotado. Não é? Você perdeu a bênção, o protetor solar. Por quê? Se os seus ancestrais foram para um lugar muito sem sol. Se você é negão, 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 você também está meio exagerado. Mourinho, né? Adão, cor de terra, vermelho. Sensacional, mas é uma grande verdade a palavra de Deus. Segundo a sua família. Você vai ler o texto, E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie. Os animais domésticos, conforme a sua espécie. Todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie, conforme a sua espécie. Aí você fala, senhor, já entendi. Dá para parar de repetir? Por que a Bíblia repete tanto, gente? Porque ela sabia que iriam deturpar o conceito. Você é uma meba evoluída. Não foi segundo a sua espécie. Foi segundo a sua tataravó. Aquela meba primordial. Naquela árvore da vida. Então, todos nós somos parentes de tudo quanto é bicho. Você é parente de alface, cebola. Barata. Ai, que terror. As mulheres, não é? Gente, somos todos parentes, então. De animais. Não, 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 não. Você foi feito a imagem e semelhança de um grande Deus. Você não tem parentesco nenhum com os chimpanzés. Chimpanzés são também obra do Senhor. Uma grande criação de Deus. Mas fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Será que nós temos evidências nesse livro? A Involução de Darwin? Michael Birri, do Design Inteligente, mostra evidências claríssimas que a diversificação dos seres humanos não passa das famílias. Então, as espécies da Bíblia correspondem à família hoje, na taxonomia da biologia. E o que nós sabemos, então? Não passa das famílias. Nesse livro do Michael Birri, A Involução de Darwin, que acaba de ser traduzido, um livro sensacional, super bem traduzido. O cara que traduziu é sensacional. Ele entende bioquímica, entende química, entende design inteligente, é amigo do Michael Birri. Um cara muito legal que eu conheço. Quem que traduziu o livro? Eu, o Marcos Eberlin. Isso. E esse livro mostra o quê? Deus estabeleceu a vida na Terra segundo as suas famílias. Então, ele pôs o casal original de caninos, o casal original de felinos, o casal original de humanos e urangotangos. A gente sabe disso hoje, irmãos. E eles entraram na arca, esse casal original. Por isso que a arca tinha espaço suficiente para toda a bicharada. Sobrava dois textos livres. Sensacional, não é? Mais uma grande... Ah, mas Marcos, o urso branco, polar, evolution in action. Eles contam por aí. O urso polar branco é uma espécie evoluída? Não. Ele é um deficiente mutante debilitado. Sabia disso? Quem que é mais apto? O que Deus fez. Muito bom. Ele é branco. Sabe por que ele é branco? Ele perdeu a capacidade de sintetizar o pigmento marrom ou preto. Mas agora, defeituosos, às vezes, encontram situações em que aquele defeito é vantajoso, não é? Eu brinco, se tiver uma pandemia de cáries, quem sobreviverá? Os banguelas. Defeito vantajoso. E tem duas vantagens de ser banguela. Sobrevive na pandemia de cáries e não vai para o inferno. Porque lá terá choro e ranger de dentes. Está vendo como é bom conhecer a Bíblia, irmãos? Tem gente que está querendo tirar os dentes já. Olha aí. Irmãos. Agora, pensa bem. O que um urso estaria fazendo nos polos, irmãos? Aquele lugar frio. Danado. Todo diferente. Não dá para esconder. Por que ele foi para lá? Porque lá esse deficiente, mutante, debilitado encontrou uma região em que o seu defeito é vantajoso. Defeito vantajoso. Defeito vantajoso. Só isso. Os tentilhões de Darwin. Dois milhões de anos. Eu falo nos meus livros. Não fomos planejados, não tenho evidência sobre esse caso. Dois milhões de anos dizem que esses tentilhões estão na ilha sob forte pressão evolutiva. Você vai na ilha hoje, você encontra o quê? Tentilhão. O bico que ficou mais duro e mais compridinho na seca, está lá? Não. Choveu. Aquele defeito vantajoso foi eliminado. E o número de tentilhões na ilha está diminuindo por hibridização. Mais uma grande verdade da palavra de Deus confirmada pela ciência. Fomos feitos segundo a nossa espécie. Todos os bichos segundo a sua família hoje na biologia. Muito bem. Quarto. Ciência, ciência, ciência. Tem gente que acha que ciência é absoluta. Inclusive para interpretar a palavra de Deus. Eu tenho que usar a ciência de Darwin para ler Gênesis. A ciência de Darwin para ler, do Big Bang para ler Salmos. Será? Ciência, ciência, ciência. A Bíblia fala o contrário. Pergunte, porém, aos animais. E eles o ensinarão. Ou as aves do céu e elas lhe contarão. Fale com a terra e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que fez todas as coisas? Pelo poder único e exclusivo da sua palavra? Porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Em seis dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E as assinaturas de Deus se veem claramente na sua obra. Então a Bíblia nos ensina a fazer boa ciência. Não pergunte a Darwin, não pergunte a Hawking, Dawkins. Pergunte as obras que eu fiz. E elas te contarão. Vamos dar uma olhada então? Olha, vou perguntar ao ser humano. Olha o que Darwin falou da gente. Coroa da criação. Darwin disse o quê? Que nós éramos um ferro velho ambulante. Cheio de órgãos vestigiais. Bad designs. A amígdala. O apêndice. O cócci. Tem gente que tirou o apêndice só para não ter apendicite. Tem gente que operou a amígdala. Quando eu era moleque, né? Pastor Ari, irmã Sara. O meu amigo lá na rua falou assim. Olha, eu operei da amígdala e agora eu vou ficar por cinco. Por um ano tomando sorvete. Lembra dessa? Eu cheguei para minha mãe e falei. Mãe, eu quero operar também porque eu quero tomar sorvete por um ano. Minha mãe falou assim. Filho, essa operação é paga. E a gente não tem dinheiro. Olha, irmão, viu como é bom ser pobre? Não é só o preguinho, né? No chinelo, né? Às vezes é bom ser pobre, irmão. Deus abençoa também. Na riqueza e na pobreza. Eu não tirei a minha amígdala. Irmão, a amígdala é essencial. Mas você vai falar assim. Olha, será que a gente é um ferrovelho ambulante? Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos. E de glória e de honra o coroaste. Gente, vamos perguntar ao ser humano? Ah, Marcos, a gente está cheio de bad designs. Veja só, a gente come e respira pelo menos o sistema. Faringe, laringe, esôfago. Isso dá um monte de problema. Tem criança que engasga e morre. Os revolucionistas falaram que isso é bad design. Será que é bad design? Gente, é um sistema três em um magnífico. Economia e estética. Se o fôssemos como os revolucionistas acham que deveríamos ser, o nosso pescoço deveria ser mais ou menos assim. Quem quer trocar, irmão? Pescoção. Gente, Deus também é um Deus que gosta de fazer as coisas bonitas, belas. Ele é exibido e exagerado. E muito bem humorado. Porque a Bíblia diz que quando duvidam dele, o que Deus faz? Ele ri. Ele sorri e falava, não, não é possível. Não é verdade? Olha, sistema respiratório e digestivo, a gente só canta magnificamente bem como nós cantamos. Aqueles garotos aqui na frente cantaram sensacionalmente bem, sabe por quê? Porque tem esse sistema três em um. Você tem gente que canta e atinge quatro escalas. Não é? Magnífico o canto humano. Inigualável. Nesse sistema. Mas você vai falar assim, mas tem gente que engasga, professor. Tem. Um em cem mil. Antes era menos, a gente está evoluindo, tá? Quem engasga? Velhos, doentes e principalmente os embriagados. O cara toma toda e põe culpa em Deus. Não é? Mas principalmente crianças. E elas engasgam com o quê? Balas, gomas e pequenos brinquedos e principalmente salsicha. 70% dos engasgamentos são com salsicha. Vamos combinar, gente? Vamos combinar? Hamilton Carlos. Deus fez a salsicha? Fez os pequenos brinquedos? Mandou tomar todas? Não, gente. É culpa do? O sistema é magnífico. A gente não tem nenhum bad design. Ah, você operou o apêndice? Tinha gente operando. Agora os médicos, olha, se você tirou o apêndice, e se não estava tão inflamado assim, vai no Procon. Então, reclama de Darwin. Porque Darwin disse que era um órgão vestigial que precisava ser tirado mesmo. O apêndice é magnífico, gente. É uma reserva da nossa biota intestinal em eventos de lava-jato. Diarreia. Eventos de lava-jato, né? Chá, chá, chá. Faz parte do sistema imunológico. Apendicite é o mal moderno dos países mais industrializados. Índio não tem apendicite, quase. Os países do terceiro mundo também não. É alguma coisa que a gente está fazendo de errado. Talvez muito McDonald's. Né, Nicolas? Veja só. Gente, o Senhor com sabedoria fundou a Terra com inteligência e estabeleceu os céus. Será que nós encontramos inteligência com as técnicas modernas, com a ciência moderna? Disseram que um processo acéfalo, despropositado, sem intenção, nos formou. Que a vida não tinha inteligência. Será que não? Olha só, nós fomos na célula, o que nós descobrimos? No centro da célula, nós descobrimos o sistema mais inteligente do mundo. O DNA. O DNA, 3,2 bilhões de pares de base. Aquele código sensacional, 4x3, ATGC, Agnaldo, Timóteo e Gal Costa. Não foi? Você aprendeu assim? Quem aprendeu assim? Só os cabelinhos brancos, né? Gente, tem o overlapping genético, splicing alternativo. As modificações pós-tradicionais. Com 20 mil genes, nós expressamos mais de 5 milhões de proteínas. A informação está enzipada, encriptada. É o melhor de todos os códigos. E descobrimos. Então, que a vida é igual a matéria, energia, mais informação codificada. Inteligentíssima e a informação é arbitrária. Então, para o desespero dos calvinistas, a informação da vida, ela é arminiana. Livre arbítrio. Vocês conhecem a treta, né irmãos? Mas aí eles falam assim, o livre arbítrio foi de Deus. Gente, a analogia dos ETs. Pensa assim. Tudo na Terra foi extinto. Milhões de anos depois, chega na Terra. Esse é o barulhinho da nave dos ETs. Chega os ETs. E os ETs começam a procurar, procurar e acham um pendrive. E o que o ET faz com esse pendrive? Ah, Milton, ET tem laptop, não tem? Claro que tem. Ele disse que sim. E tem saído USB, não tem? Aí ele vai lá e conecta o seu pendrive na seu laptop. E ele descobre lá um software sensacional. O código ASCII. E o que o ET tem obrigação de fazer? Uma mente inteligente fez. Esse pendrive habitou a Terra. É a mesma coisa que nós fizemos quando encontramos o DNA. O DNA da célula é o pendrive de Deus. Sensacional, não é? Hamilton, Carlos. Quem criou o código Morse? Samuel Morse. Quem criou o código... Morse foi aí. Samuel Morse ou Hamilton? Gente, você sabia que os vagalumes se comunicam com o código Morse? Sabe aquele brilhinhozinho? Não é mero brilho, gente. É um código Morse. Ele está falando, ó, pentelho chegando, desvia para a direita, desvia para a esquerda. Aquela lá é amiga, pode se aproximar. Sensacional, não é? Quem criou o código de Barras? Norman. Não foi Samuel Barras, gente. Norman Woodland. Quem criou o código ASCII? Robert Bemer. Quem criou o código da vida? A gente sabe que códigos só emanam de mentes inteligentes. E o código da vida é o código mais sensacional de todos. E então a nossa conclusão é que quem criou o código da vida é uma mente inteligentíssima. Sétimo e última verdade científica da Bíblica que foi confirmada com grandes descobertas recentes. E essa é de longe a mais espetacular. Gente, como é que o universo foi feito? Será que ele foi feito pronto? A Bíblia diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito de sua boca. Outra tradução diz que Deus soprou o universo. Ele falou assim, haja universo. Su. Soprou. E o universo se fez. Pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e de pronto, imediatamente tudo apareceu. Você pode ser bigbanguista? Pode, mas corta os salmos da sua Bíblia. Cancela, grampeia. Não é? Pela fé. Pela fé. Entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. De modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Ele disse, haja. Na quarto dia ele disse, haja estrelas. E pum, 66 trilhões de estrelas. Dois trilhões de galáxias. Estrelas de tudo quanto é cor, menos estrela? Vixe. Por quê? Palmeiras não tem mundial. Talvez algum que chegaram para o culto perderam essa, não é? Gente, pois em seis dias o Senhor fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles existe. Mas no sétimo dia, descansou. A Bíblia é clara demais. Será que nós descobrimos essa verdade? Ah, mas Marcos, o Big Bang, olha, tiraram até a foto. Tem o vídeo, você não assiste lá no Discovery? O vídeo passando do universo e se formando? Você falou, Marcos, tem o vídeo. O universo se formou por esse processo. Será? Não sei se você sabe, mas recentemente, alguns anos atrás, a NASA lançou um telescópio, o Hubble. Telescópio magnífico. E o que aconteceu nesse telescópio? Esse cara aqui, esse maluco beleza, Robert Williams, o diretor do programa Hubble, como diretor, ele tinha 100 horas do telescópio Hubble para tirar foto do que ele quisesse. Gente, 100 horas do telescópio Hubble deve ser uns 5 bilhões. Para pagar, entendeu? Você quer comprar? 5 bilhões. E ele falou o seguinte, não, eu não quero tirar de nada. Aponta para um ponto escuro do universo, que não tenha nada na frente, que eu quero ir lá nas profundezas do universo e tentar pegar a luz que chega a 13 bilhões de anos. Que é onde era o alcance do Hubble. Todo mundo falou, você vai perder seu dinheiro, perder seu tempo. Por quê? No modelo do Big Bang, lá é a idade das trevas, não tem nada. Vai vir uma mancha negra. O que ele falou? Vou pagar o preço. Deus guia ou não guia a ciência? Falou, Robert, manda ver. E o que veio, gente? A foto mais espetacular da história da ciência. Está vendo aí, irmão? Está vendo aí? Essa é a foto do universo sendo formado por Deus. E como é que está o universo formado por Deus, gente? Quando Deus faz, Ele faz? Pronto. Deus não é o Deus do devagarinho, do lento a gradual e sucessivamente. Deus fala, age o universo e... O universo veio prontinho, cheio de galáxias. Estrelas. Das mais diferentes formas. Estrela tudo colorida. Dizem que primeiro tem que surgir a estrela azul, depois branca, amarela, vermelha, depois as estrelas de neutro. Por que as estrelas são coloridas? Porque Deus gosta de colorir, gente. E Ele fez as estrelas coloridas desde o início. O universo prontíssimo. Essa foto é sensacional, não é? Olha aí, a foto que Deus mandou do universo que Ele criou. Prontinho. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E essa foto é igualzinho do universo de hoje. O que significa? O universo foi feito pronto há poucos anos atrás. Milhares, não milhões. Porque senão o universo hoje já estaria extremamente envelhecido. Aí Deus falou o seguinte, olha, não gostei dessa foto. 13 bilhões? Vamos mais para o profundo? O James Webb foi montado para destruir essa foto, sabia? Eles falaram, vamos mais no fundo, mais profundamente. Aquela foto chama Hubble Deep Field. Campo profundo de Hubble. Vamos mais perto do início do universo, porque aí vai aparecer mesmo uma mancha negra. Não vai ter nada. Então construíram o James Webb com um detector de infravermelho, porque a luz se desvia para o vermelho conforme ela percorre grandes distâncias. E falaram, vai aparecer uma mancha negra. Aparecer o quê? No James Webb. O universo de novo, prontinho. Sabe quais foram as manchetes no mundo? Desespero, pânico. Inesperado, surpreendente. Inesperado, surpreendente pela palavra de Deus, absolutamente não. Olha como é que é bom ser crente. Confiar na palavra de Deus? Você antecipa as escobertas do James Webb. Você já sabia desde o início que Deus fez? Pronto. Não foi assim? Então esse modelo foi para o espaço. Você é big banguista, irmão? Se converta a foto. E contra a foto não há argumento. Você aprontou, não fui eu, querida, não fui eu, querida. Ela chegou, tá, postou até no Instagram. Olha, assistam ao meu programa na IPPTV, Fé e Ciência. Mais de 50 programas. O último foi com o Ricardo Felício. Sensacional, né? Tem gente que está achando que a gente vai cozinhar aqui na Terra. Ele mostra como Deus cuida de tudo, inclusive do nosso planeta. Cientista bom é cientista teu? Cientista bom é cientista que crê em Deus e na sua palavra. Porque ela tem grandes verdades científicas que têm sido confirmadas por grandes descobertas da ciência. Um Deus maravilhoso. Ó, Felice já, Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Tem o QR Code aí para você tirar a foto? Pode tirar, gente, ó. Um, até cinco, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Isso, olha, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Cientistas que defendem que um Deus fez todas as coisas prontas pelo poder único e exclusivo da sua palavra. 7 a 9 de julho, na Melhor do Brasil, aqui pertinho, Mackenzie. Nós teremos o quarto congresso do Design Inteligente. Gente, escreva-se. O Hamilton vai fazer uma excursão de jovens aqui da igreja, gente que gosta de ciência para participar. Os meus três livros, a gente, você quer adquirir pela Coval Press, mas nós trouxemos aqui também livros que vão deixar você ainda mais pronto a dar razão da sua fé. Olha, aquele livro, Antevidência, deixa eu contar, esse foi bem legal. Eu lancei nos Estados Unidos. Quando eu lancei nos Estados Unidos, eu entrei na Amazon. E ele estava em primeiro lugar em evolução. Depois de um tempo, ele ficou em primeiro lugar em bioquímica. Depois de um tempo, ele estava entre os mil mais vendidos na Amazon. Deus honra ou não honra os seus? Naquele dia eu entrei para ver se o Paulo Coelho estava entre os mil. Ele não estava. Eu bati o Paulo Coelho, irmãos. Agora, eu, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem parentes importantes, sem dinheiro no banco e vindo da zona de transição. Não é, pastora Sara? Porque Campinas não é interior, é zona de transição. Vai falar para um campineiro que ele veio do interior. Vai arrumar briga, não é? O time mais amado do Brasil, qual seria? Ponte Preta, querida. Amor Ágape, sem recompensa. Sete vice-campeonatos. Olha, sensacional. Assista o meu podcast, a Bíblia Ciência, na Rede 316. E saiba que um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito nos aproxima. Muito nos aproxima. E essa é a minha família linda, maravilhosa. Por trás de um pequeno homem, sempre nós encontramos uma grande mulher, não é, linda? Que dá todo o apoio para eu... Eu sou só o showman, não é? Conhece, não é? O showman. Gente, então a esse Deus, invisível, mas real, eterno, onipotente, onisciente, exibido, exagerado e bastante bem-humorado. Seja o nosso louvor, seja a nossa glória. Você tem uma fé plenamente racional. Você crê num Deus que nos atola, afoga, abarrota de evidências. A fé é um firme fundamento, está sempre prontos a proclamar a sua fé. Quando falarem que você é uma meba evoluída, fala a palavra de Deus, diz que eu sou imagem e semelhança de um grande Deus. E essa palavra de Deus tem sido confirmada com a genômica moderna, seu bobão. Tá bom? Então a ele toda a glória. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Muito obrigado. Obrigada. Aplausos Obrigada.